Bandidos estão tomando conta do senador Canedo. Exatamente, nos últimos meses houve um aumento de 12% no número de furtos e de roubos naquele município. Amedrontada, a população coloca grades e cadeados nas portas das casas. Os moradores estão pedindo mais policiamento na cidade. Eu chamei o Jornal do Meio Dia, que não desce a dona Lindu, do senador Canedo, que aqui a falta de segurança está tão grande que a gente tem até medo de sair de casa. Nós viemos ao residencial dona Lindu, em senador Canedo, onde constatamos o medo enfrentado pela população por causa da insegurança. Tivemos dificuldade até para encontrar entrevistados. Quem se dispôs a falar pediu para não ser identificado. Moradores estão com medo. Aqui se bobeou, bobeou leva mesmo. O que a senhora está pedindo? Estou pedindo é policiamento. Eu preciso, nós moradores, que nós precisemos de policiamento, dia e noite. Casas sem muro são as preferidas dos bandidos. Essa cena aqui é comum no bairro. Moradores tiveram as casas invadidas por marginais e reforçaram a segurança. Aqui, com o uso de dois cadeados. Nos primeiros seis meses deste ano, foram 811 casos de furtos e roubos em senador Canedo, contra 723 registrados no mesmo período do ano passado. Os moradores do residencial dona Lindu conhecem bem o problema. O que é que a gente sai de manhã, você corre e chega de tarde, você não tem nada dentro da sua casa mais. É terrível. Aqui está horrível. Está triste. A única coisa que eu te peço é segurança para a gente mesmo.